Falei em mim, São José Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Dia de número 51 Mais vale um adolescente pobre, mas sábio Do que um rei velho, mas insensato Que já não aceita conselhos Eclesiastes capítulo 4, versículo 13 Ouçamos São José Jesus já estava com doze anos E como eu já disse Nos ajudava em tudo em casa Era um ótimo artesão com a madeira Doze anos e o tempo havia passado muito rápido Ele conversava muito comigo Algumas vezes Saíamos juntos E ele falava de determinados assuntos Com muita maturidade Não se cansava de abraçar a mim e a Maria Agradecendo a tudo o que fizemos por ele Muitas vezes ele pedia apenas Que recontássemos A saga que tivemos no Egito Com todas as dificuldades que enfrentamos Mas ele mesmo dizia Eu também ainda não sei A razão de tudo isso Mas um dia saberemos Um dia a verdade brilhará Diante de nossos olhos Por isso olho para ele E fico contemplando a bênção Que é esse jovenzinho Me admira seus sonhos e ideais Minha maior alegria Era sairmos nós três De mãos dadas Caminhando pela cidade Para um pai e uma mãe É uma felicidade muito grande Saber que o próprio filho Tem orgulho deles E esta é a felicidade que sinto Apesar da falta de tempo Não deixe de desfrutar Da convivência familiar Você não tem tempo Mas quais são as suas prioridades? Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o pai adotivo de Jesus E o guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional Por mim, por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele Por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão Jamais habite em nosso meio Que em nossa casa Reine em harmonia A concórdia e o respeito E que essas virtudes Possamos aprender com José Maria e Jesus Lembro-me agora Dos membros da minha família Coloque os nomes das pessoas Pelas quais você reza E os coloco no coração Casto de São José Para que sejamos abençoados Neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio Amo E espero Assim como teu servo São José Amém Pedindo esta graça E todas as graças Que nós queremos Suplicar nesses três meses Com São José Eu convido você a rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cairmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém